E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou Douglas Povas e hoje estamos aqui no canal do Marlin, que entrou em contato aqui com o canal, tá ligado? Pra fazer uma reação e a gente vai fazer, mano, chamado Calma e Posturado, o nome da música. Vamos aqui pro modo de react. Galera, é o seguinte, artista que confiou aqui no canal, daquele jeitão que eu já trouxe algumas outras vezes aqui pra fazer o react. Mano, muito obrigado pelo convite, tá ligado? Pra reagir a essa música. E agradeço demais a confiança de apostar aqui no canal. Se você quiser entrar em contato com a gente, fazer o mesmo, Instagram, e-mail, tudo junto, tá ligado? E vamos ouvir essa música, justíssimo. Só se inscreva no canal, deixa o like. E se puder fazer um favor, assim, de verdade, de coração, vai no link na descrição e dá um confere no som do mano, tá ligado? Fora aqui o react, fala que veio por aqui ou comenta lá, só pra dar uma moral, porque isso acaba ajudando a gente tanto aqui quanto o artista, beleza? Então, bora, para de enrolar só em 3, 2, 1... Bom dia e as tradições. Muito obrigado. Você é um profissional. 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 Muito calmo e posturador Vou passar o de grife, o perfume é o mais caro Mude meu banho, eu escolho minha net No dinheiro de show, cês me botam em fé Enxergo no tudo isso, correndo a minha perto Cês querem ter meu flow E não manja de trap, fazendo esse cash De panameira na quebra, meu mundo sem stress Meu mundo só cara não desce Fazendo esse trap, sei que cê ouve minhas trap Deixei uma molhada, baby eu sei que cê quer Liga o mic e taca fogo nessa bomba Mais um som de freestyle e mais cash cai na minha conta Liga o plug e pede pra trazer mais planta Hoje é a sessão de estúdio na bar e é nóis que manda Tá ligado? Maneiro esse rolê, né? Andando de skate, de carro, tá ligado? Maneiro, tá ligado na sua? Bora! Manda essa bitch que me quer, me chama depois do show Ela nunca me quer, porque sabe que eu chique, muito calmo e posturador Poupa só de grife, o perfume é o mais caro Manda essa bitch que me quer, me chama depois do show Eu nunca me quer, porque sabe que eu chique, muito calmo e posturador Poupa só de grife, o perfume é o mais caro Curtiu a produção musical, mano? De verdade, tá ligado? Achei o bicho maneiríssimo Vamos aqui, a carro e posturado já disponível nas plataformas digitais Edição do próprio Marlon É isso mesmo, direção dele Edição, na verdade Direção do Raios Acho que é assim que você pronuncia Beat do Made by Cassio Mixi Master Gapes E Marlon 015 Instagram Também do Marlon E o mano do skate Eu pensei que era o Marlon, mas eu vi que depois que não era Tá ligado? Eu ia soltar até aqui no meio do react Aqui foi uma ilha andando de skate Mas enfim Da hora Canal de vlogs e make-off Olha aí, que maneiro Mano, parabéns demais pelo som Tá ligado? Dá uma olhadinha aqui Vou até me inscrever no canal do mano Primeira vez aqui no canal Espero que é a primeira de muitas Tá ligado? Espero também, mano Que a galera deu uma olhadinha no som de verdade Indo aqui na descrição Que acaba ajudando o artista E o canal aqui também E parabéns pela produção musical Cara, gostei bastante do beat O clipe é simples Mas tá bem produzidinho Tá ligado? Tem um letrezinho passando no fundo Tem vários momentos Dele na rua Dele no carro O mano andando de skate Que pro momento achei que era ele também E tal E aí ficou maneiro Tá ligado? Tá tudo muito redondinho Cara, gostei da música Calma e posturado Lembrou um pouco o estilo Posso estar falando besteira aqui Mas lembrou um pouco do estilo De alguma coisa que o Thiago fazia Que o Leozinho fazia Eu gosto dessa vibe Tá ligado? Então por isso que também Talvez eu tenha gostado do som Mas me diz aqui O que você achou da música O que você achou da minha reação Não se esqueça de dar uma olhada No som do artista Aqui na descrição Tá ligado? E muito obrigado Pra quem tá assistindo esse vídeo Principalmente até agora A gente se vê no próximo vídeo Ou em algum outro que você não viu Beijo da bunda Valeu Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau